Se você vai casar brevemente, eu prefiro não ser convidado É melhor nunca mais encontrado, para não recordar meu passado Suas cartas eu mandei de volta, já joguei nosso anel de noivado Nada resta em minha lembrança, a não ser nosso amor terminado Ao sair da igreja casada, recebendo muitos parabéns Se com outro você for feliz, eu me sinto feliz também Eu desejo-lhe felicidade, pelo seu matrimônio sagrado Porém saiba que eu vou embora, para não ver ninguém a seu lado Você deve estar bem contente, eu porém estou muito magoado Tenho sorriso entre meus lados, mas o meu coração retalhado Ao sair da igreja casada, recebendo muitos parabéns Se com outro você for feliz, eu me sinto feliz também Tudo quanto for meu jogo e fora, eu não quero jamais ser lembrado Nosso romance durou tão pouco, não devia nem ser começado Amanhã mesmo irei embora, com os meus sonhos exterminados Este amor que eu vou embora, com os meus sonhos exterminados Este amor que pra mim foi tão puro, nunca mais será reconciliado Ao sair da igreja casada, recebendo muitos parabéns Se com outro você for feliz, eu me sinto feliz também